Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo, toda semana tem skin novo do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube, ou só vira membro que já ajuda pra caramba. Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá. Sim rapaziada, finalmente o anime Fight Simulator atualizou, como eu falei pra vocês em vídeos passados, o jogo ia atualizar cara, e depois de meses e meses, o jogo veio com seu novo update, com seu Fight Pass 5, rapaziada sim. O Fight Pass já tá disponível, com 50 levels pra você tá fazendo, só que hoje cara, obviamente vai ficar avisado, a gente vai ter muito vídeo aqui no canal, trazendo as coisas novas desse novo update cara, só que hoje em questão, a gente vai tá mostrando pra vocês o novo stand Overhaven aqui do jogo, que é aqui o Star Platinum Requiem, eu acho que é Requiem não, eu acho que é Overhaven, vou chamar de Overhaven tá, porque eu não sei qual é a diferença que eu esqueci qual é a diferença. Então, qualquer coisa fica Overhaven, lembrando que pra você pegar esse novo Star Platinum, você tem que vir aqui no Jono Giovanna, que ele fica pra lá até vir aqui cara, bora lá né, que você tem que ver no Jono Giovanna, e chegando lá cara, tu gira aqui um pouco, e aqui tu vai conseguir aqui no caso, o Stand Reiki, que no caso tem aqui o Diamante Celestial, que é o normal né, épico, e aqui o lendário que a gente tem, vou chamar de lendário, porque eu não sei qual seria essa raridade, deve ser mítico lendário por aí, que aqui a gente tem o Celestial Diamond Overhaven, tá cara, de 2.09%, bem raro cara, bem difícil de pegar, só que a gente coletou, e bora lá mostrar o tiquete dele completo, junto também do Luffy Snake, que a gente também pegou um dos novos aqui, Champions, que a gente tem pra pegar, gratuito e tal, vou ensinar pra vocês como é que você vai pegar, como é que eu peguei ele aqui, rapidinho no vídeo tá, então já lembra pessoal, em tudo, eu sei que é chato pedir cara, porém ajuda pra caramba, lembrando, vai ter mais um vídeo hoje, de Anime Find Simulator, se pá, vai ter também aos tais, então fica de olho ok, mas já lembra pessoal, em tudo, eu sei que é chato pedir cara, porém ajuda pra caramba, lembrando, vai ter mais um vídeo hoje, de Anime Find Simulator, se pá, vai ter também aos tais chato pedir, mas deixa o seu like, porque ajuda pra caramba, e motiva muito a trazer vídeos de Anime Find aqui pro canal, assim que você gosta pra caramba do jogo, não se esqueça também de compartilhar pros seus amigos, pra eles também verem aqui, um novo Overhaven aqui disponível no game, e também se você for novo, se inscreva rapaziada, o canal tá quase 93k inscritos, logo 5k, tá quase aí na porta cara, tá na porta cara, então se inscreve aí pra tá me ajudando nessa meta, e muito obrigado ok, mas bora lá, pra quem quiser saber como pegar o Luffy cara, você pega ele aqui na árvore de Natal nova do evento, tá, que no caso tá pra cá, e eu não sei se eu comentei no vídeo, mas vai ter mais uma atualização, tá pessoal, o jogo na próxima semana vai tá atualizando, tá, terminando aqui o evento, até porque não acabou aqui, você pode ver né cara, que é a parte 2 aqui, do evento de Natal, ok, mas bom, chegando aqui cara, a gente vai ter aqui tudo isso aqui, e se eu não me engano, por aqui tem uma parede cara, que vai ter aqui no caso, a contagem, não, não é aqui né cara, é uma parede que fica por aqui pelo mapa, procura ela aqui pra vocês né, no caso que é uma parede que fica por aqui, e chegando nela cara, vai ter no caso, um bocado de coisa de item né, no caso pode tá pegando né, se eu não me engano, isso eu fiz quando atualizou realmente né, então até procurar aqui pra vocês, aqui rapaziada, finalmente achei né, tava confuso velho, onde é que ficar, mas tá aqui ó, Luffy Snakeman em questão né, você vem aqui, coleta o que você quer coletar né, no caso, só que eu não entendi uma coisa, porque eu consegui o Luffy Snakeman de primeiro, não sei se ele é o primeiro item que você pega, tá ligado, não sei se é isso em questão, mas acredito eu que vai começar daqui e vai descendo tá rapaziada, só que como eu já tenho em vários dias, eu acabei conseguindo, ou vai ser de primeiro, qualquer coisa, você vem aqui, tenta pegar o seu Luffy Snakeman tá, pra quem tiver curiosidade, sobre o seu champ é bom ou não, ele é muito bom tá cara, aqui pra vocês verem, tá aí ó, 95 de treino de força cara, 80 de speed, speed é muito bom velho, pra ter aqui, e também temos aqui uma chance de ativar o Snakeman Ultimate Movimento, que eu ainda não entendi como é que funciona, se eu puder tirar essa luz da tira aí tá, e também pra quem quiser saber, eu já peguei aqui, no caso, alguns tempos novos que ficam bem aqui cara, no novo evento, que no caso são aqui o nosso Gilgamesh, ele no caso, ah não, Giono Giovanna, Buu, que no caso é o Mad Buu né cara, e também temos aqui o Mio de Boku no Hiro, o Honks de Boku no Hiro, e o Black, no caso o Goku Rosé né cara, aqui pra gente também de Dragon Ball, ok, então, lembrando, os efeitos eu acho que eles não mudam, lembrando em conta, que no caso tem um movimento especial, cada um deles em questão né, acredito eu, cada um vai ter no caso, os mais raros, como vocês podem ver aqui ó, no caso tem o Goku Black, tem, ele aqui tem né cara, aqui, e no caso, até eu acho que tem aqui o Mio, esse pá, que deve tá escrito também que ele tem, mas se não me engano os dois aqui já tem aqui, habilidade especial, então é capaz que algum dos tempos novos dê habilidades pra gente, tá rapaziada, mas bora lá, tendo em mente o dia que a gente pega o Luffy Snake Man, bora lá, tô mostrando pra vocês um pouco aqui, do nosso novo stand aqui, Requiem né cara, no caso, Overhaven, vou chamar de Overhaven tá rapaziada, porque eu não faço ideia se tá certo ou não tá, mas bora lá, aqui no caso, Overhaven velho, a gente chega aqui, ele tem um total de 4 habilidades, eu vou tentar ler e explicar um pouco de cada um delas tá, lembrando, não é tanta coisa velho, é bem básico o stand tá, bem como aparenta no anime realmente tá, só que acredito eu que ele vai dar uma evoluída tá, com o tempo, acho que ele vai dar uma mudada, ou acaba sendo isso aqui apenas cara, sinceramente, se for apenas isso aqui, tá bom, ele serve pro seu, ele serve pro, no caso, ele, ele é útil tá ligado, é útil de certa forma pra fazer certas coisas, principalmente, uma das missões aqui que a gente tem atualmente tá cara, até aqui, quer avisar o pessoal, o pessoal queria saber se eu tava gravando, tô gravando aqui né cara, que eles queriam saber, tô gravando, ok né cara, aqui ó, beleza, coloca aqui, tô gravando, cadê, tô gravando, ok, só avisar ele aqui, porque eles queriam saber né cara, aí ó, tô gravando, e bora lá velho, chegando aqui, bora lá testar com vocês que cada uma das habilidades do Reiki, tá cara, do Reiki Overhaven velho, eu vou chamar de Overhaven tá, lembra lá, primeiramente, soco rápido, é o normal do Zé cara, que vem com todo stand, que ele pega e chega ó, tá até fazendo barulho, bora ver aqui ó, tá ó, aí ó, tava servindo barulho em questão, acho que até saiu do PC questão né rapaz, até baixar aqui, que é só barulho de soco né, então não muda muita coisa sinceramente tá, mas beleza, esse foi o Zé, normal, todo stand tem cara, lembra lá, X é o soco poderoso de oculto alcança, no caso é o soco que dá mais dano né, no caso é o soco normal, que ele dá um dano a mais, e carrega bem rápido tá, então no caso, o stun pra esse é bem rapidinho, lembrando, não faz diferença que no novos, no caso, novos personagens que tem que matar né, pra fazer aqui, no caso, as missões aqui do caça vampiros tá, só pra deixar isso claro pra vocês, mas dá mais dano, se você for dar o dano aqui normal né cara, dá um quadrilhão mais ou menos cada soco, como é que você pode ver né, um quadrilhão e quatrocentos, e se a gente esperar, bora esperar aqui né, cadê vai, e se a gente esperar, dá no caso mais ou menos o dobro aí, bem, bem legal cara, não é tanta coisa, eu vou falar pra vocês, mas como é, no caso, no efeito é curto, até, eu até entendo, tá ligado, mas realmente, até agora não é tanta coisa, mas bora lá, X é cara, no caso ele pega e bate no chão com muita força, dando aqui oito quadrilhões, é muito dano rapaziada, quadrilhão é muito dano, só pra vocês terem noção ó, eu vou utilizar esse aqui ó, pra ver quanto de dano que vai tá dando ó, no caso ele aqui, nossa, ah, não destruiu velho, destruiu isso aqui, não dá dano então cara, não dá dano então, sinceramente né, porque pô, oito quadrilhões aqui, comparando com aqui uma habilidade, bora atacar essa habilidade aqui ó, caraca, duzentos, quase trezentos quadrilhões, cara, é muito dano tá, só que aqui tá, beleza, e andrei, se tem então ele inútil, aí que tá rapaziada, ele não é inútil, por quê? Porque tem uma habilidade dele em questão que eu gostei pra caramba, e que sinceramente faz a diferença nesse stand, cara, que é o quê? A habilidade do V, cara, lembra que a habilidade do V, a gente entende que no caso ele vai teleportar e dar um soco, tá, que no caso seria o time stop, acredito eu, que é ativado no nosso oponente, que eu vou até testar aqui, procurar alguém, cara, deixa eu ver, mas dá pra chamar aqui né, deixa eu ver aqui, cadê, cadê ó, teleporta, ativar né cara, bora ver que chama todo mundo ó, até chamei e morri cara, beleza, que eu chamei e morri aqui, mas calma, eu quero testar aqui cara, que eu quero testar tudo neles lá né pessoal, então eu chamo ele aqui ó, ó, chamo ele aqui, cadê, chamo pessoal aqui, cadê, vem aqui, cadê, ó, nem deu pra me ativar que eu tô, cadê, sai aqui do efeito, cadê, vai ser o efeito, beleza, sai o efeito né cara, e vem aqui que eu quero testar nele aqui rapaziada, cadê ó, testa aqui nele né, no caso bate aí velho, ou, até me bateu, nossa, ele tá muito forte velho, tá muito forte rapaziada, se pô, todo mundo sai privado, todo mundo sai privado cara, os caras que tão fortes pra caramba mesmo velho, não, eu quero bater em alguém aqui, eu quero bater em alguém aqui, que eu quero ativar pra ver se dá um time stop ou algo do tipo cara, cadê, vai dar time stop, é, mas é mais ou menos isso aí né rapaziada, no caso ele pega e pula o tempo, salta o tempo né, e vai pra frente do oponente, cara, isso é muito bom, por quê? Porque você não precisa mirar sinceramente, você tem que só ficar perto ó, e alguma hora ele acerta, tá ligado, que tiver mais próximo ele vai até a stanza, então é muito bom cara, isso é bom também pra torneio, então é bem binhuxo, tá ligado rapaziada, e vai, nossa, vai ser muito apeloso se usar da forma certa e incerteza disso, ok? Mas é mais ou menos isso que o stand tem mostrado pra gente, lembrando, até o momento eu acredito eu que não tem outra forma dele, acredito que esse seja ele, tá, lembrando que a gente também tem, obviamente, que o stand do Jill, tá, então a gente tem o T-Word pra tá pegando, eu vou tá pegando pra trazer vídeo pra vocês mais tarde, tá, vou ver se mais tarde vai ser um vídeo de stand, vai ser algo assim, de atualização, ou se vai ser de código, se eu vou atualizar logo pra vocês aqui do Anime Fight, mas qualquer coisa, apareça no canal que eu vou trazer o máximo possível, até trazer um pouco e um pouco mais né cara, você tá trazendo tudo no caso aqui, tanto que do Fight Pass, tanto que a gente tem, pra fazer de missão e tal, que mano, tá cheio, tem muita coisa pra fazer, então aproveita a sua lição, porque ela veio recheada, e sempre que é Fight Pass, cara, aproveita porque é muito bom, cara, é uma das suas lições, minha favorita que tem, é a de Fight Pass, ok? Mas foi esse vídeo, pessoal, muito obrigado por ter visto isso aqui, eu espero que você tenha curtido, como eu falei anteriormente, fica de olho no canal que vai ter bastante conteúdo aqui dentro do jogo, mas é isso, muito obrigado, que eu vejo vocês e até a próxima, pessoal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho